Olá coleguinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês comigo, vai tudo bem graças a Deus Iniciando mais um beijo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Você que é novo ou novo já se inscreve, comenta, deixa seu like, compartilha pra gente, pra ajudar na divulgação Gente, tô indo ali, vou fazer uma compra, vou comprar umas coisinhas ali, tá aí eu e o Enzo A minha cara tá quase em cima do celular, porque eu dirijo com o banco quase em cima do volante Cês tá vendo aí, né? Aí eu vou ali no supermercado Barão, vou lá comprar umas coisinhas lá, que no mercado não tem nada, sei o que, nada, nada E eu vou lá comprar umas coisinhas, tá bom, gente? Então, bora lá Ai, deixa eu arrumar aqui esse trem aqui, que tá muito ruim esse volante aqui, que tá muito em cima, cara do céu Tô quase com a cara de bolacha em cima Eita, mas agora ficou longe, agora tá melhor E aí, minha gente, vou lá comprar uns trenzinhos, tá bom? Bora lá com a gente Vou lá no Barão, igual eu falei pra vocês Vou lá com o Enzo, né? Enzo tá aqui montando as moedas Enzo, pra quem Enzo? Você vai sumir as moedas tudinhas, já contei com seu pai Gente, tem R$100 de moedas lá em casa E aí nós vamos comprar umas coisinhas lá Olha, tem um negócio ali, tipo um jucano, ó Algodão doce, um bocado de coisa ali na praça E aí nós vamos lá no mercado Só que eu não vou, aqui tem esse mercado aqui, ó, pra outro bom, cês viram? Passando em perto aqui de casa, só que é muito caro as coisas Nossa, é um absurdo, eu acho Mãe, que tem quantos reais aqui no chão? Sim, sinceramente, tá bom? E aí, gente? É, vou responder a pergunta aqui da menina Que um dia ela me perguntou Roseli, você tem habilitação? E eu não tenho miga, habilitação não Eu vou é na coragem mesmo, sabe? Você não tem habilitação não Ah, tem que ir no professor E... Hã? O nome do professor do trilha lá dele é Não E aí eu vou... Eu vou na coragem mesmo Aí meu... Néris que me ensinou... Carro e moto foi Néris que me ensinou Dirigir Mas eu tô pretendendo, se Deus quiser É, um dia Tira a habilitação Aí ela falou assim Ah, eu tenho habilitação Mas eu tenho medo de dirigir Não, mas eu tenho medo Não, moça Pega o carro e vai na coragem Só vai, sabe? Se eu tivesse habilitação Vixe, aí que eu andava mais tranquilona mesmo Porque eu sem habilitação Já andava até mais tranquilo, né mãe? Uhum E aí é isso Agora não arrumar Eu vou passar aqui por dentro Porque... Eu acho que lá por fora é muito longe E aí... Eu vou... Eu vou por aqui por dentro Então... Agora vai... Bora I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of... Gente, viemos aqui no supermercado Barão E aí a moça falou que... Não tá vendendo Não tá pegando moeda agora Porque... Eu ia trocar, né? 100 reais de moeda que a gente... 100 reais de moeda que a gente tem E aí eu ia trocar por nota ou vender, né? Porque eu queria mesmo era vender Tipo, se ela pagar um pouco mais, né? Porque é assim que eles fazem, ó Olha o tanto Aqui tem 100 reais de moeda E aí ela falou assim que não pegava Aí ela vai nós lá Vamos ter que ir ao supermercado agora pra gente ir Tati e... Não, vou no Tati Não, tá Tati Demora demais mesmo Ah, bora no... Vou ter que ir lá no... Outro barão Pra que ele tenha de tudo lá naquele lá perto de casa mesmo Voltar E naquele lá perto de casa, sabe? Que outro dia a gente foi Porque nessa precisa de trabalhar Ai, palhaçada Nossa, é lá É porque a gente de manhã Trocou muita moeda já E vai ser ruim na hora de fechar o caixa Beleza, então tá Então nós vamos em outro lugar então Olha aí Só que o carrinho acho que não vai dar pra me passar, né? Gente, eu até que sou boa pra desigir, viu? Fazem igual aquela mulher Eu pensei que era mais... Eu tava fora Eu pensei que era mais cedo Ai, minha senhora Dá licença da frente Deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui O meu país Agora vamos saindo aqui, ó Tcharam Oh, meu Deus Não tinha ninguém passando Eu ia ver um menino Passando na minha frente Tá vendo que... Não, olha a tela tá tudo quebrada, ó Aí vão os motocarres ali Vou esperar os motocarres passar Olha aí, você virou Olha a câmera pra cá Bora, gente Vou lá agora Vou mandar no supermercado E vamos na saga De trocar moeda Pra comprar coisa Pra comer Ou foi mal, gente Comer e comer Então é isso Foi mal Ó Olha esse aqui que tá na promoção Mas esse aqui tá Só dois reais Só dois reais mais Tá Então eu vou levar a busca Hoje Boa na arroz Olha o salão do feijão Liderando Esse feijão aqui Fica tão feio na panela Sério Eu só acho feio Vamos desco-me Leite Mais viva Tá Mência Mência Tá Mência Mência Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui que eu achei até, tava até na promoção, tava 14 reais, desse aqui de 700 gramas, ó. Peguei também sabão de barra, sabão em pó, dessa vez eu peguei no ano pra experimentar. Peguei dois biscoitos, ah, foi três, não, aqui é o outro aqui. Três biscoitos desse aqui, o Eiffel, um poenzo, um com cristo, foi um para a Sofia. Bolacha de sal pra tomar café. Três simiojos, não, três, né, esse que já era daqui de casa. Dois simiojos, dois lápis poenzo, porque eu nunca vi os lápis doenzo, somam igual o dinheiro da minha conta toda hora. Comprei esse apontador aqui pra ele, porque o outro dele tava quebrando as pontas do lápis facinho. Bora ver esse aqui agora. Peguei também um desse aqui, ó, de lápis de cor pra ele. Uma sandália, gente, olha uma criança de 10 anos, o número que a criança tá usando. Trinta e sete, trinta e oito, só que, assim, ficou um pouquinho grande, mas a trinta e cinco, trinta e seis tava pequena demais, então teve que ser essa trinta e sete, trinta e oito. Peguei também um quilo de, um quilo não, quantos? De bife? Vinte reais e trinta e cinco de bife de colchão mole, que tava na promoção. Peguei também esse aqui de retalho, não sei como é que é lá, de carne moída, foi dez reais e trinta e um. Um quilo de coxa sobre coxa, um leite condensado, dois biscoitos desse aqui, ó, é, traquinas, é, não, balduco, tava na promoção também. É, peguei cebola, igual vocês viram lá. Gente, peguei lá, cortou aqui, não sei se eu falei, peguei cebola, peguei um sabonete desse aqui, é, alho, bilho de pipoca, café, não sei se eu já falei, o telefone deu tempo aqui de gravação, memória pouca, apaguei umas coisas aqui, se eu falei, desculpa, viu? Tomate, essa banana aqui, a banana lá tá sete e noventa e nove quilos. Peguei um pouco de maçã também, é, feijão, esse feijão liderança aqui, que não é muito bom, mas é o que tava mais na promoção, mais barato. E, um sal, gente, e essa aqui, ah, e um, deixa eu ver aqui, quantos detergentes, um, dois, três, quatro detergentes que tá aqui dentro da sacola, e uma cartela de ovos que vem vinte, e o pão de queijo que os meninos já comeu. Aí, todas essas coisas aqui, deu duzentos e oitenta e oito e setenta e cinco, ó, tudo aqui, ó, essas coisas aqui, tá bom? Então, que foi isso, as nossas coisas. A gente tá me dando aqui a limpadinha no lote, ajeitando aqui a frente aqui, pelo menos essa frente aqui, né? E aí, é, aqui do lado tem um homem que tava acontecendo na casa da caixa, e ele jogou umas areia ali, areia lavada, e eu vou lá agora e vou pegar e vou dar uma mudada nos rosas do deserto, né? Porque esse louco eu posso pegar tudo lá, então, provavelmente, eu vou mudar essas aqui tudo, vou colocar areia lavada. Ixi, esse aí já é, ó, não vacilou, né, né? Eu podia ter colocado, sei lá, no, no coisa, no, 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 não é o nome do trem? Contém. Aham, que tava, é aquele. Encheu de água da chuva. Abri ela e coisar, e pôr ali na saca, só tem que pôr no saco, né, senão o carro de lixo não leva. Essa é essa tinta aqui, gente, já era velha, que já tava aqui de muito tempo. Aí eu vou mudar minhas rosas do deserto aqui agora, vou lá pegar, vou pegar no balde e vou trazendo pra carinha. Então é isso, bora. Não, mãe. Mãe tá gravando, tá bom? Deixa isso, pô. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Gente, quem quiser esse vídeo com vocês? Eu tava aí, né, mexendo com as plantas, gente, as plantas tá lá do mesmo jeito que eu deixei. Porque eu fui lá e peguei a areia lavada e aí veio uma chuva e acabou com os nossos planos, né? E aí, gente, tá lá do mesmo jeito. E aí o Nery falou assim que achava que aquela terra lá é uma terra fina. Ele falou que aquela é terra de reboco. Não é terra de, não é terra, terra grossa, não é daquela terra, é, areia lavada, não. É daquela outra. Por isso que eu nem me enchei nas plantas ainda. É, ficou lá. Ficou lá, tá bom? Mas eu só vim fazer esse vídeo com vocês mesmos que nós limpou lá à frente lá. E no próximo vídeo vocês vão entender porque que nós paramos de limpar lá à frente lá. É, vocês vão entender lá no próximo vídeo, tá bom? Então, e aí, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mal no meu videozinho de comprinha. Gente, outra coisa. É, já vou postar esse vídeo hoje pra vocês mesmos. Teve gente que me chamou lá no dia que, Roseli, por que você desativou o comentário? Eu queria ter desativado o comentário daquele outro vídeo lá. Por que tá acabando comigo. Só que daí acabou que... Ai. É, desativou o comentário de todos. Mas eu já vou ter com os comentários aí, tá bom? Então, comenta aí se você gostou do vídeo. Você que assistiu até aqui, gostou de mim, gostou do conteúdo. Tô aqui fazendo uma faxina, amiga. Quer, minha filha? Eu tenho que andar rápido. Aqui também já caiu uma chuva, gente. Aqui tá chovendo muito aqui em Goiânia. Quem mora aqui, cuidado. É, eu morro de medo. Eu tô andando rápido aqui porque... É, quando dá 4 horas lá, tá? Gente, agora caiu um toro, ó. Mas tu tá até molhado ali ainda, ó. Ali na frente. Caiu um toro de água aqui. Então, assim, quando vai dando 4 horas da tarde, vai... Como é que fala? Aquela chuvona que tá acontecendo. Porque tem muita... Muita gente. Que se arrisca de moto. Deixa eu pôr vocês aqui no abraçadão. Que se arrisca de moto pra atravessar enchente. Essas coisas. Não faz isso, não. Nossa, eu tô andando rápido aqui porque... Esses dias eu fui embora e fui na chuva com os meninos, sabe? No dia que eu busquei eles. Acho que foi ontem de ontem. Aí ontem, graças a Deus, eu consegui chegar a tempo. Antes da chuva pegar a gente. E aí, eu fui embora rapidão com eles na bicicleta. Pra chover logo lá em casa. E hoje eu quero andar rápido também. Porque como choveu agora, as nuvens vão carregar... Ó, relampiando. As nuvens vão carregar de novo. E lá pras 4, 5 horas vai ser chuva de novo. Eu quero pegar meus bichinhos e ir embora pra casa. Porque... Ai, gente, sinceramente. Ai, meu Deus do céu. Dá até medo. Porque essas enchentes levando pessoas e tudo. Sério mesmo, o trem aqui tá... Tá brincadeira não. Que Deus nos guarde, né? E é isso, minha gente. Ó, gente. Eu vou comprar uma dessa um dia pra mim. Eu morro de vontade. De ter uma dessa aqui, ó. Que linda. Só que eu tava vendo uma dessa pra esse que é 500 reais, né? Onde eu vou ter condições. Eu acho linda quando eu limpo e coloco ela aqui em cima do fogão aqui. É isso, minha gente. Fiquem todo mundo com Deus. Muito obrigada pela companhia de sempre, tá bom? Se inscreva. Deixa aí, por favor, o like. Comentando que seja um coraçãozinho aqui embaixo pra mim. Pra ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? Você que assiste. Deixa seu like pra mim, por favor. Ajuda muito, 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 viu? Tá bom. Então... Nossa, eu fiz essa pergunta minha e eu respondi. Tá bom. Gente, é... Muito obrigada pela companhia de sempre. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.